Salve, salve rapaziada, sou eu mesmo, Crazy D, Família Sheik. Queria agradecer primeiramente os mandos e as mina que vêm fortalecendo nós todo dia aí. Obrigado pelo carinho, tamo junto. Queria estar falando também do nosso novo lançamento, eu, meu parceiro Ice Liu, Gangsta Patrão, logo mais vai estar na internet. E queria estar também falando o som dos meus parceiros, que já tá na internet aí, Nave de Drão, meu parceiro Fire, meu parceiro Muralha, quem quiser só dar uma conferida lá, Nave de Drão. Esse som que já tá na internet, Nave de Drão, meu parceiro Paulo Júnior ficou encarregado de fazer as edição. Moleque é monstro, hein, mano. E quem vai ficar encarregado de fazer esse vídeo, é o outro monstro dos vídeos, Bruno2RR, tá fechadão com nós também. Aí, Bruno, dá na sua responsa, tamo fechadão, logo mais. Gangsta Patrão aí, pra todo mundo. Tá pesada essa, hein, parceiro. Falou, parceiro. Tamo junto. Tá na hora do encontro, a gostosa tá esperando, lá naquele ponto. De vulgar e no pulso, as prata no pescoço. Nike lançamento e um Ray-Ban nervoso. Vários pega, a noite é sem limite. Pode ter certeza que o final é na suíte. Refume importado, exalando na boate. Mesa reservada, lotada, senhor da night.